Olá, amigos traders e investidores. Meu nome é Daniel e sejam bem-vindos ao canal Quantinvestimentos. Esse é mais um vídeo de acompanhamento do projeto Investindo na Prática, que é um projeto onde eu separo um capital para fazer operações de swing trade e compartilhar com vocês, mostrando que é possível obter lucros de forma consistente na bolsa, operando poucos minutos por dia. E o objetivo deste projeto é bater o Ibovespa no longo prazo, que é algo que nós estamos fazendo desde o início do projeto. Bom, hoje é dia 6 de maio de 2021 e a bolsa está praticamente parada, pouquíssima volatilidade hoje. Nesse momento teve uma variação de 0,07%, são 16h57 pelo horário da bolsa. E estamos aí durante o pregão de fechamento, ela é praticamente no céu do lugar hoje. Mas os papéis aqui do nosso projeto estão com alta, alta de 1,26%, o que vai fazer a gente se afastar mais ainda da bolsa. Destaque aqui para as siderúrgicas, mais uma vez. Goal, vou colocar aqui o canal Odonte. Goal inclusive dando uma nova entrada. Chegou quase a estopar aqui nesse dia, chegou bem próximo, bem próximo aqui do stop. Mas não estopou e continuou dando entradas. Lembrando que nossa entrada foi aqui, dia 23, já está aí com aproximadamente, vamos ver. Quase 40% de lucro, Goal. GGBR também, a mesma coisa. Grandene também, mais de 3% de alta hoje. Tasa, olha só. Tasa também uma boa alta hoje, mais de 3% de alta. Então vários papéis subindo aqui e tiveram esses papéis que caíram, mas nenhum deles estopou. Banco Inter caiu bastante hoje, mais de 5% de queda, mas o stop ainda está lá embaixo. Banco Inter, Petrobras, Petrobras desde que a gente comprou não sai do lugar, né? Fica aqui nesse zig-zag. Não estopa, mas também não sobe. Semig com uma alta aí considerável já e Copasa. Copasa também caiu, mas ainda está longe do stop. Mas no geral, nossa carteira subindo hoje, 1,26%. E todos esses papéis aqui dando entrada, a Ambev dando entrada, né? Fez esse gap gigantesco aqui e já rompeu esse topo, dando entrada em Ambev. Igual, GGBR já vimos, Vale, que também está dando entrada hoje. A nova entrada, para quem não está posicionado em Vale, é se tivesse com o capital disponível que comprava Vale. Mas 100% do capital já está alocado. E os em Minas, né? Os em Minas é a nossa queridinha, né? Os em Minas eu acho que já está com mais de 50%. É mais de 50%, mais de 50% de alta eu uso em Minas. E dando entrada novamente. Chegou quase a estopar aqui, ó. Chegou bem próximo do stop aqui. E recuperou tudo e não para de subir, dando mais entradas. Vamos ver aqui a planilha de acompanhamento. Olha só, estamos aí com 14,29% de alta no projeto, desde o dia inicial. Enquanto o Ibov caiu 0,69%. Ou seja, estamos com delta aí, aproximadamente 15%, né? 14,98% de delta acima do Ibov. Lembrando que toda essa alta, né? De 14% foi em um período terrível da Bolsa. Um período que a Bolsa... Olha só, nós entramos aqui, ó. Dia 17 de fevereiro. Começamos aqui, ó. E a Bolsa até hoje não subiu, né? Caiu, foi lá embaixo, recuperou. A gente pensou que ia continuar subindo. A gente está corrigindo. Agora está tentando recuperar de novo. E ela não sai do lugar. Enquanto isso, a gente está só acumulando aí o rendimento. Bom, vamos dar uma olhada aqui também nas outras entradas. Nos outros setups, ó. Turtle. Vamos ver se tivemos argumentado por Turtle hoje. Vou trocar aqui o setup. Turtle aqui uns 5 papéis, né? 5 papéis dando entrada. Os mesmos papéis aí do Dont. Que deram entrada no Dont. Dave Landry. Vamos ver entrada agora por Dave Landry. Dave Landry, nenhum papel. Nenhum papel deu entrada hoje. Podemos ver também o Walk in the Bands. Que é um excelente setup também de... De tendência, né? Seguidor de tendência. Tem um resultado muito bom. Quatro papéis, né? Os mesmos papéis, né? Os mesmos que estão dando entrada nos outros setups. E, por fim, o IFR2. Setup aí de retorno à média. Muitos papéis, ó. Muitos papéis dando entrada. Muitos papéis. O GPA caindo forte hoje. Mais de 7% de queda. IFR2 em 15,93. 15,93. Bom, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até mais. Tchau. Tchau.